A leitura do Evangelho para esta semana é conforme João capítulo 11, versículos 1 até o versículo 45, sendo a leitura do texto em língua pomerana. A leitura do Evangelho para o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho. A leitura do Evangelho para o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho. A leitura do Evangelho para o 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 Evangelho. A leitura do Evangelho para o 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 Evangelho. Mas ele pensou agora sobre o que ele disse. Agora disse Jesus, claro, que Lázaro está morto. Mas eu estou feliz, que eu não estou com ele com ele. Porque assim eu vou. Viver para o seu casa. Agora disse Jesus, o que ele disse, disse que ele era jovem. Viver para ele, para que o Meisteria morto. Quando Jesus chegou, veio Lázaro ao Feierdorf. A Bíblia não estava 3 km de Jerusalém. E muitas vezes ele veio, Márton e Maria, para que ele se desculpe, que ele era morto. Se Marta sabe que Jesus chegou, ele ia para ele. Mas Maria estava sendo morto. Então disse Marta Jesus, se você está aqui, então eu vou ficar com ele, mas eu sei que Deus está morto. o que você desejou. Ele precisa morar, disse Jesus. Marta responde, eu sei que ele morar no último dia. Então você está, Jesus. Eu quero morar e morar. Quem morar, por todo o que ele está morto, morar. E quem morar e morar, morar não morar. Morar ou morar? Sim. Ele disse que Jesus chegou, eu acredito, que você é o Messias, o Senhor, que você deve ir na Terra. Quando ele era morto, ele foi vermelho, ele foi, ele foi, Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. Ele foi, ele foi, ele foi, E aí Jesus disse Maria riria, e a Lua, que com ela, riria riria, riria riria. E a Lua, que foi assim, que foi tão tranquilo e falou, E a Lua, qual foi a Lua? E a Lua, que foi assim, respondeu. E a Lua, riria, disse Jesus. Então disse a Lua, olha, que foi assim, que foi a Lua, Amém. Jesus antwortet. Masaru, komm rote! Und dein Dor kam rote. Er sind hin und fügt wehre Taubohne mit Lüme und sie gesicht, weh inruhlt mit einem Daug. Nun, sehr Jesus, wickelt ihm dein Lüme auf und lacht, dass er losgeht. Verlöhe, was Herrn mockt, wehre Maria besuige, hebe sah, was Jesus da mockt, ha! Und läuft an ihm. Bert, hier ist dein Bibeltext der Dege Werk. Untertitelung des ZDF, 2020